Sinta aqui E eu sou o Pé que foca Você pra mim foi o sol De um ano de 75 já Tá começando a ser Eu me vejo o sol Eu me vejo o sol Eu me vejo o bebê Agora eu sei muito bem Eu nasci só com você Sua parceira, seu bem É só morrer de prazer O caso do acaso Vem marcado em cartas de talon Meu amor, esse amor Estou na nossa vida É assim Sem tanto destino Que surpreso Ele nos preparou Oh, oh, oh Meu amor, nosso amor Estou descrito Mas estrelas Estava assim Você me deu atenção Então vou contar de mim Por isso minha atenção É prosseguir sempre assim Pois se você me deu atenção Não sei o que você Agora preste atenção Quero casar com você Eu sou do acaso Eu sou do acaso Eu sou do acaso Vem marcado em cartas de talon Meu amor, meu amor Ele marcada em cartas de talon Ele marcada em cartas de talon Meu amor, esse amor Estou nas cartas Sobre a mesa É assim Sim, sim Sim, sim O destino Que surpreso Ele nos preparou Oh, oh, oh Meu amor Nós vamos salvos Nós vamos salvos Estes finos Mas estrelas Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, oh Uh, oh Oh, oh, oh Valeu ser bem Que surpreso Que surpreso Eu vou tocar Em carta Estes finos Mas estrelas Sim Sim Quero 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 A Ju faz a voz dela mesmo. É, que bomzinho que ele veio. Olha, Ju! First time, first time.